Música A parada é o seguinte, eu vou falar uma vez no rádio só, hein Nós vamos numa comunidade, tá ligado? Tem uma comunidade lá na frente, lá Não vou falar ainda qual o local, só seguir aí Se no meio do caminho vir polícia Não vamos deixar reunir muita polícia, tá ligado? Vai um pro lado, pra direita, esquerda, freia, desce todo mundo, mete bala Entrou no carro, mete e vai embora, entendeu? Não vamos tentar dar fuga, porque senão você já tá ligado, havia uns 300 polícia, aí deu ruim Entenderam? Sim, professor Não É isso, caralho Viu que dá pra atirar pelas portas de trás, eu não sabia Exatamente, é isso que esses caras vão fazer, os dois mulos aí de trás Eu devia estar ali, eu acho Não é fazer dedo não Porque você não confia nesses dois aí de trás, não? Não Caralho Na lata, velho Caralho, eu não confio em mim Não É assim mesmo, tem que falar na lata Sim, eu sou sincera Exatamente Porra, a gente mente, não é ruim porque é mentiroso, a gente é sincero, é ruim porque é sincero, vai fazer o que então? É, então tem que fazer a minha verdade, a minha mentira? É Confio metade, então, pronto É, confio mais ou menos, é foda, né? Já pegou a visão, a gente vai, né? Não Não? Não, mas só segue Só segue, né? Sim Bora, confia É óbvio, o que pode dar errado? É isso, caralho Deu alguma coisa errada, algum momento? Não Então vambora, caralho Eu não faço nem ideia, se por aqui é o melhor local, mas aqui eu acho um lugar muito bom pra deixar o carro Boa Ninguém vem pra cá, né? Não Posso deixar até o meu carro aberto, né? Pode Acho que ninguém vem aqui, impossível, velho Vambora, vambora, ué Vamos descobrir o terreno do inimigo, caralho É isso Aqui da esquerda, patrão? É, essa aqui da frente Eu acho que dá pra chegar de boa, né? Tem uma favela aqui embaixo, aqui na frente Ah, tá Tomara que tenha alguém, né? É, nessa favela aqui e na outra Olha lá na frente, lá Eu acho que não é aqui, não É, lá na frente É, exatamente, mas vem isso aí, andando igual um rato, tá ligado? Acho que dá pra subir aqui, hein? Essa casa de madeirinha aqui, tá vendo? Uhum Acho que dá pra subir de boa É, vai roubar uma casa específica, é todas Ah, é todas, pô Se tiver aberto, tá ligado? Imagina Eu tô aqui já Tô aqui, tô aqui É, vou ter que ir uns por cima, outros por baixo Alguém tá aí por baixo? Parece que eu tô vendo o ponto de um fuzil ali, velho Eu acho Eu acho que é melhor alguém te Lembra, tá patrão? Você não atira, não Por que não, meadoso? Tem coisa, filho? Ela é do silenciador, mas ela não tem sido Tem que alguém que tem que silenciador Cuidado aí, cuidado aí Eu tô de silenciador Vambora, vambora Entrando aqui na favelinha aqui Isso aqui é a cidade de Deus, hein? Deixa eu ver se consigo ver alguma movimentação aqui Calma aí Já caiu Cadê o Zé? A gente vai por baixo Vou descer aqui Agora não tem visão de ninguém Não, vai não Vamos ver se eu quero saber ali Vai vocês e eu quero a retaguarda O chão Opa, essa tá vazio O barzinho ali na frente tá bem Oi, oi, oi Ai, oi Tô bem Tô, tô Tô, tô Acho que vai ter cara lá na P1 Tô bem caindo Você acha que tem na P1? Acho que vai ter, acho que vai ter Caralho Tô avançando aqui Olha nas casas tudo Vê se acha algum aberto Vê se tem algum cachavo frouxo aí Tem BM, tem BM Calma, calma, segura Não vai ruxando sozinho não, cara Tô olhando aqui pelo telhado Ninguém tem ainda também, né? A gente vai avançar quase perto do campo aqui agora, calma Não fica aí não, cara Pra vocês dois devem não Tem aquela vua ali, ó Nossa, aqui vai ter ruim Nossa, ele caiu Nossa senhora É o Zé, né? É aquela casa lá que tem a BM Ele já vim Caralho, patrão, você é mó rodo Só sabe cair, idiota Ô, patrão, pode procurar Pode, pode tudo Tem o coração mandar, irmão É isso Tem cara aí? Você achou? Você viu? Bora lá, bora lá, bora lá Vem comigo, vem comigo na rua Vem, vem Ele tá em casa Vamos avançar, vamos avançar naquela BM Vamos, vamos, vamos Se tiver ainda Nossa, que susto Por aqui Tô vendo vocês correndo aí em cima Tô vendo Vou ir com vocês Porta mala, vê se não tá no porta mala Tá, vamos continuar ali por baixo então Calma aí, vamos lá Cheque em cima pro pessoal Vamos indo Carro, 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 carro Aonde? Aqui na porta da favela Ah, rende, rende, rende Tem que render, tem que render Se esconde aí Onde tu tá pegado por trás? Vem cá, vem cá, vem cá Zé, pera no céu Tô aqui na direita Caralho Calma aí, gente Tô tendo que pegar um trouxa aqui ainda Calma, pô, possível A favela dessa vai ficar toda vazia Tô vendo O Zé, eu acho Cadê? Onde? Não Entrou dois caras passando a hora Entrou um, tá correndo aqui na frente Tô vendo um correndo Passou, passou rádio, eu vi Pega o outro, pega o outro, pega o outro Pega o outro Vai tomar, ele vai tomar Matou? Para de correr, irmão Para de correr, porra Tá passando rádio aqui, ó O cara, o GMO, tá passando rádio? Tanta gente aqui Calma, 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 calma Passa no rádio, irmão Tô atirando, pô, atirando, pô, atirando Todo mundo tá no estacionamento Pode matar, pode matar esse cara Mata aí, pô Vai matar, pode matar Tá, os caras aí, os caras tá aqui, os caras tá aqui Vamos meter bala Está no estacionamento, está no estacionamento Tem eles ali Tá aqui pra trás, ô menino Deixa eu subir, deixa eu subir Zé, tu é aqui embaixo, deveria melhor? Sim, sim, sim Esses tiros aí, pô, é em quem? É no estacionamento, tem eles Eu atirei neles Estou metendo o pé, estou metendo o pé Nossa, como é que eu não matei uma mina? Eu tenho muitos tiros nela também A menina falou assim no rádio Ah, mentira Cadê, 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 cadê? Revista esses arrombados tudo aí, vai Vamos descer e pegar eles Calma, vai sozinho não Vem cá no estacionamento, fica sozinho não Tem pórnio, tem pórnio Polícia, 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 polícia Vamos sair por trás, polícia, polícia Vocês vão morrer O cara falou, tá dentro da casa De novo Meu amigo Vou levar aquela BMW, foda-se Tomei muito tiro, velho Vambora daqui, vambora daqui Vambora, vambora, vambora Sobe as escadas, sobe as escadas aqui Só sobe Vambora, eu tomei muito tiro Vai vir eles, caralho Como é que eu não matei aquela mina, velho Eu não vi, eu não vi ninguém, velho Não tem voz com a mina, a mina saiu correndo e passou o rádio Eu vi isso aí também Um belo sonho de amor à vida Beleza É um moleque com a cara na cara, passa no rádio, foda-se Gente, vem comigo que eu tomei muito tiro Não, tá atrás de tu, pode vir Tá todo mundo atrás de tu, foda-se Vem, vem todo mundo, vem todo mundo, vem Vambora, vambora Sobe Vem na negativa Como é que eu to perdido da favela Sobe Vem, vem Vem, vem Não cheguei a ver Você viu a mulher cor do carro Não vi nada Eu vi só tipo a mina O cabelo loiro da mina Que eu atirei Outro cara que o Zé plantou pode matar Eu matei O Zé falou que tá perdido dentro da favela Cadê Zé, é só subir, porra Zé, eu tô subindo Contra as escadas e sobe Eu tô subindo Não, mas como é Eu não sei o que eu vou fazer Eu não sei o que eu vou fazer É, tá, tá, então vem Vem, vem subindo Eu soube, Zé, a gente tá aqui Pô, a gente já sabe como é que é a mina É só pegar ela na filha Sim, eu não vi ela Eu vi ela de costas, cabelo loiro Ai, velho, eu preciso lembrar Tô muito na adrenalina ainda, tá ligado? Porra, eu não dei um tiro, velho Não vi ninguém Cara, eu não morri Ô, o carro vermelho, é esse aí? É, mas o que? Ah, lá, lá Tomara que meus carros sejam lá em cima É verdade Tô falando de dentro de casa Vocês vão morrer Pior, eu também ouvi o cara falando Calazinho Ai, amigo, eu... Não, a gente falou isso, velho Tô sentindo Batruela ainda, eu fui atropelada ainda pelo cara Mame, né, tem superpodência, porra, velho Tem que subir lá Vida, como sobe? Não, por aí na direita, vai lá Você tomou muito tiro, hein Tomei, Vida Você tá toda machucada Tô fio baleada pra caralho Tô na lina, né, filho Foi na paleta aqui, não foi nas pernas Tô com as pernas boas Fio baleada em São Paulo Vida toda, eu tô escondido Vai me derrubar, rapaz Tem um ponto Ai É, pô, era pra gente... É, vambora Chega a polícia lá, atrapalha Essas polícia da porra Caralho Mas a Minha Karma pontada pra ela, ela não parou Não, ela saiu correndo, ela não queria Não tava finha, não tava finha que você pega Ela correu pra caralho Ela correu, a patroa deu muito tiro nela Aí eu desci pro estacionamento, atirei nela de novo O carro atropelou ela e ela não morreu Caralho Tinha que achar esse pessoal aí, pô Vocês não viram nem como é que era o carro Senão a gente ia atrás Então, eu acho Eu acho que eu não vi o modelo Mas eu acho que era um 350Z Ó, golpe ali em cima Carro do golpe Fui um carro da bota ali onde que a gente tava, véi Mentira Agora que eu vi, véi Caralho, véi Eu fui pro papai roubar uma casa Os caras não obedecem, né, véi É foda Os caras não tancam roubar uma casa, pô É foda, véi Uma casinha, gente, tá pobre É, caralho Segura, meu Aí, caralho Não, vai ficar aqui O carro vai parar Eu acho que ele vai parar, não Caralho Ele vai lá pra cima da favela Oh, duplicou, duplicou, duplicou Nossa senhora Ah, ele é dump, não pode não E aí, tio? Dias de férias que passam depressa Sorrir é a prioridade Pula, patrão, te pega no colo Não, se eu pular eu me mato, pô Mata não, mata na favela Você vai acabar matando aquele carro voador aí Calma Aí, ó, caiu no campo Calma, eu vou cair, não vou machucar, calma Hoje? O que você consegue guiar? Ah, gênio Ah, cê tá solto Ah Ah, aí Tá bem, touro cansado Caralho Desgrama Eu falei que essas radas vermelhas Puta, que pariu, véi Essa rosca sua tá cara, hein Tá vendendo dois mil cada uma, pô Puta, que pariu, tá com só carrão aí, irmão Falar pra tu, pô O esquema é vender pra policial Lá, arrancadinha dos pruxos Cê tirou quanto desses caras já? Cara, lá da polícia civil tirei uns 300 mil E do evento eu já tirei 200 mil E tem uma encomenda de 500 rosca que vai tirar um milhão Caralho, véi Tô comendo tua rosca pra caralho, véi É, caralho Não, já que você não tem no... Não tem noção mesmo não, cara Essa noção não, fi Fala do produto lá, viu Agora a gente também tá vendendo hidromel, entendeu Agora os caras podem provar do meu melzinho É, o melzinho do vovô, é isso? É, aí sim, caralho Qual foi, vô, com esses papões aí? Papinho estranho da porra Tô conseguindo maior grana com esse amor de comida aí Sem limite, caralho Não, mas deixa teu avô, pô Vô, avô tá descobrindo, não é não, vô? Nessa idade de venda da porra da rosca, tio? Mas ficou 30 anos preso, pô Tem que ir, tá ligado? Deixa ele vender as roscas aí, pô É isso, véi Tá dando dinheiro, entendeu? É, dá dinheiro, começa a dar mesmo É isso, pô É isso, cara É ele aí, ó Ele aí, eu, caralho Não Eu não tô entendendo Não, ué, depende, eu te dei dinheiro agora Ah, tá aí, tem Aí sim Me cobra Vambora, vambora Alô, bom dia Alô Calma aí, pô Essas crianças demoram pra caralho, véi Tá foda Calma, calma É, eu imagino, cara Tá, tá Todo mundo arrumado aqui Dá uns dois minutos Mas não é pra ir direto pra lá não, caralho Desce aqui que eu quero te mostrar o bagulho, caralho Ah, tá Pode crer, pode crer Não precisa ir direto lá não Demorou, demorou Já tô descendo aí, calma aí Chua, é nóis Calma aí Ô, molinha Ô, seus dois demoninhos Fica esperto aí Que eu vou descer ali embaixo ali Aí, já volta aí Ó, se vocês ficassem batendo aí Eu vou botar de caixa depois, hein Vai ficar sem playstation E vocês sem Xbox, caralho Não, papai Nunca, nunca, nunca Aí, você fica dançando aí Que daqui a pouco tem sua festa, hein Ó o cabelo daquele idiota, véi Que moleque trouxa, véi Vou chá lá embaixo lá Que o Easy chegou aí Que deve ter alguma coisa pra mostrar, sei lá, véi Deixa eu descer lá Não sei nem quando a gente desce nessa favela, véi É mais rápido, deixa por aqui, ó Deixa o likezão, hoje tem aniversário daqueles dois molequinhos do demônio ali, tá ligado? Da Mel e do Max Então, vambora, véi É que eu tô vendo um velho aqui estranho, tá ligado? Calma aí Que eu já vou aí Eu adorei a bruxa E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tô tranquilo, tranquilo Deixa eu ali, sem buscar os capetinhos ali Que tá descendo ali, tá? Já tá completando um ano, hein, hoje, hein? Um ano, hein? Nossa, como eu passo rápido Passa rápido, né? Bem rápido, né? Calma Vem bom comigo ali pra você ver a roupa ali Já morda aí, né? Demorou, demorou Já tô descendo aqui de novo Você tá descendo por onde? Pela direita? Venti agora Pela direita? Ah, eu tô vendo aqui Olha aí, Zay Tu se bateu mais não, né? Não Ah, é isso aí É, vocês não são doidos, né, não? É, na verdade Exatamente, vambora O local da... Ah, fala Você tem que andar meio desligado Ah, entendi, entendi Entendi, entendi Desligado, papai Não, não, eu gosto de andar assim, ó Ensina teu pai a ser cria Não, papai, esse aí é dela Não, eu gosto assim também Vamos andar assim também, assim, ó Mamãe, o papai acha que ele joga poto morado O teu papai anda assim por causa de mim Você se apaixonou por mim, tá ligado? Foi culpa minha É tudo culpa da sua mãe aí, ó É porque a gente é arrogante, filho Exatamente Eu sou desligada, mamãe da vida Ah, tá certo Um ano tá desligado da vida, o Arrombadinho Tá dando de doido? O cabelinho dele tá na régua o meu, né? Certinho Tá, tá Aí sim O moleque é a tua cara, pô É, tem que ser, né, pô? Não, ele podia puxar a mim, pô Compensação a Melzinha, olha Eu não tô gostando dessa roupa da Melzinha aí Tá muito curta pra idade dela Cara, cara, ela tá uma princesa Não, ela tá Adolescente, meu Adolescente, tá maluca? Tá doidona, caralho Vai ser querida aí, vai ser querida Só vai começar a namorar com 42 anos só Exatamente É, e ele aqui com 12 Pai sim, aham Não, papai com oito Ele tem mãe? Oito? É É, oito sim O que legal é que eu tô com 12 aí, Max O bagulho de ficar louco do teu lado É, não é uma palácia O que é que é? É um palácia Oh, sem se bater, sem se bater, sem se bater Dá de todo não Aniversário, claro Não, não, moleque Vou te dar um casco daqui a pouco Esse crânio seu aí, vai É que mandar de matinho da sua mãe Caralho, é, toda vez que eu te vi A Mel e o Matinho Um beijo maior, velho Lembra que eu expliquei pra vocês, né Criançada Eu vou, tem um problema aí Que eu não lembro que vocês são Nossa, mas A meninais Cresce rápido, né Não come fermento de pão Olha, a meninais 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 Calma Ô, moleque Ô, moleque Toma, vergonha na sua cara Seu arrombado Vai deixar, vai deixar Aí, aí, isso aí Calma, calma Sem bater Para, para Vai desculpar não Arrombado Calma Não lembra Não lembra Quem manda aqui sou eu É isso aí, é isso aí É tu que manda, caralho É isso aí, mano É tu que manda, tá ligado? É tu que manda, tá ligado? Eu mando Você que... Aí, pegou a visão É verdade, amor É mesmo, é mesmo É você que manda? É, sou eu Foda-se Caralho, calma aí, mano É pra acabar com ele É pra acabar com ele? Acabar com ele, mano Vou dar uns tapas na cara dele depois Pode deixar Cadê tu? Vem pra cá Vou deixar esse bebê dele normal depois Eu tô pra ele Parece uma manhã da chupim Aí, aonde? A manhã da chupim é foda A doutora lá que faz vocês nascer lá, ó Max, se esconde Vai que ela faz a gente voltar pra dentro da mãe E aí, tranquilo? Aí, ó Eles se esconderam Porque eles estão com medo Pra fazer eles voltar pra dentro de novo Olha como eles estão com medo O que que é? O cara, ele tá falando Que o filho de vocês nasceu semana passada Nasceu faz anos já Cadê o mearém arrombado, né? Pode crer, mano Tá dando de doido, caralho Tem um bagulho pra tu aí, velho Bagulho pra mim? É, liga com o número aí Cadê? Anota aí Fala 051 Vocês não podem brigar hoje Vocês estão de aniversário, meu Alô Mas eu quero matar É que só a minha devo ver Ei, merda Ai, o doido Não Tem que fazer do mundo Não sei só eu não Olha aí o Itjotinha Calma, é que tem um monte de gente falando aqui Fala Eu ainda não sigo em português e mais... A gente tá falando Nem fodendo, velho Você tá onde, Arombata? E aí? Então, agora, deixa eu ver Sei não Vai por aí Por aqui é onde, caralho? Então, deve ter uns 15 minutos que eu tomou uma bordada de uma polícia de preto aqui que eu não entendi que foi nada Ué, já tomou bordada de polícia? Ô, mano Você tá no Rio? Mas eu vim pra curtir como é a Havana, mano Na moral, velho Eu nunca tinha... Eu não conheci o rinão É bugão, bro E com tira, né, mano? Eu cheguei aqui e já tá... Pô, imagina, imagina Tira, você acorda e vai dormir e tá dando um tiro nessa porra aqui Ô, veio aqui na favela aqui Eu percebi lá no aeroporto, Zé Onde você tá? Vamos aí buscar, onde você tá? Eu tô no aeroporto, Zé Aeroporto? É, só tô perto de uma DP do Bop, Zé Pé da DP do Bop? Tá, calma aí, calma aí Eu tô indo aí, tô indo aí Calma aí Demorou, Zé Calma aí que eu vou trazer uma pessoa aqui, calma aí Quer ir lá buscar? Ah, é? Cadê? Cadê? Vambora lá Vamos ali, dirige aí Já volto aí já Já volto aí Que se arrombado aí? Visitando a Copacabana? Não tá falando nem inglês mais? Tá falando só inglês ali agora? Eu achei ele catando latinha, caralho Catando latinha Esse filho já tá com dinheiro do caralho Tá dando de doido Onde que é essa porra da Bop? Que eu esqueci Não, deve ser perto do aeroporto lá, né, mano? Deve ter desembarcado lá, né? Ah, é, tá certo Calma aí Onde que é o local da festa? É, lá na Argentina Na Argentina Ah, eu dei fudeu Fazer aniversário com um boludo, velho Na Argentina, mano Ninguém explica Chegou nadando essa porra? Falei, porra Caralho Ó quem tá aí Tu não cresce não, caralho? É, Zé Tu não cresce não? Só eu? É, Zé Que que é isso aqui, Zé? Falei, você tá ruim, Zé Nossa, você tá quase o tamanho do meu filho já, porra Ih, ele não sabia Ih, ele não sabia, né? Filho, mano Você não sabia não, né? Pois é, na moral Eu vou esperar essa ligação por não ter me contado essas paradas Ué, ué, ué Não tinha seu número só arrombado Pois é, na moral, mano Tem condição de você estar com um filho, mano Exato Não, não Você quer saber a boa? O que? Os caras falaram que o filho dele nasceu semana passada e já tem um ano Isso é mentira É o Antônico Fontona, mano O que é isso, mano? É o fermento novo que tem, tá ligado? Esse que tá regando, ele tá crescendo rápido Esse que tá regando, ele tá crescendo rápido Esse que tá regando É porque é filhote de grama, né, mano? Grama cresce rápido, caralho Se esses meninos não for parecido com assim, eu vou zoar o seu ré da vida, mano Ah, ele já viu, já Ele já viu É, eu já falei pra ele procurar quem que é o pai Você tá arrombando, você que tá mais alto que eu, velho É que é malhando, tá ligado? Pra dar uma esticada, né, velho Aí eu fico um pouquinho maior, né? Eu tô fora disso aí Tu só tá viajando ali, falando inglês, caralho Mas é pelo que eu me lembro, mano O batomzinho não funcionava, não É que você tá arrombando aí, você tem menino aí Mas funcionou, funcionou, porra Pode crer, Zé, como é que tá ela, mano? Tá, tá tranquilo aí, vai ter aniversário hoje, porra Tá, coisa de beleza, né, tecido cesárea, né? Porque aí tem condições, né? Mas é ruim, né? É mesmo, Zé, ela tá de boa, mano? Tá, tá de boa Tá com a comunidade ali agora Tá com a comunidade ali Saímos lá Você saiu de lá, Zé, Edu? Saímos, saímos Parece até que virou outro país, lá, porra Mas me desculpa Mas me desculpa Então, mano, é isso, tá ligado? Investi em estudos aí, mano Você tá mais inteligente? O que será? O que foi, mano? Nós investimos em estudos aí, Zé Agora eu tô mexendo com arma, tá ligado, Zé? Com arma? O bagulho é doido, Zé É, eu mexo com arma, mano Você já tava mexendo um pouco, não, na época? O bagulho, não Tava mexendo com os material aí Mas era o senhor Cash aqui E passava um bagulho, né, mano? Agora é eu que tô fabricando bagulho, Zé Tu que fabrica o bagulho, então Tem uns armamenta aí, diferenciados, Zé Eu vou querer, eu vou querer Eu tô querendo uns aí, tá ligado? Pode crer, mano Pois é Conheci o Elon Musk, mano O cara é massa, Zé Como é que foi o papo com ele? Pois é, o mano tô fazendo foguete, Zé Ô, mano, foi tipo assim Ele viu assim Hey, Bill Nice to meet you, Bill Oh, man It's a pleasure It's a pleasure, man Aí a gente começou a falar sobre Mano, e... You have a lot of weapons aí, man Eu, yes, man Aí fabricando essas brinquedas aí, man Ele, oh, você The best man of the world Ele falou em português também? Ele falou, Zé Ele falou, Zé Ele sabe um pouco, Zé Ele sabe um pouco, Zé Você tá ensinando ele também, né? Ele falou assim You the best man of the world Ele falou desse jeito, Zé Mano, sem caô, Zé Desse jeito aí, Zé Na moral, mano É... Vamo lá, vamo lá Que, é Se andar com essa pistola aí Vai dar certo Você também não sorrido Ué, mãe Eu tenho porte, caralho Ah, você tem porte, né? Desde o Insta dele Das antigas aí Que a gente tá Que ele é da minha amada aí, Zé É Pior que é verdade, né? É isso, Zé Barraca tá sempre armado Enquanto o Russo faz cirurgia pra aumentar Outros aí tá precisando, tá ligado, Zé Tá ligado, Zé Bora lá, bora lá Bora, mano O putz tem um estilo de Havaiano aí, viu? Ah, cara E cadê aquela véia que você namorava, viu? Cadê ela? É, mano Ela tá por aí, mano Só não tem o número dela mais, Zé Tá por aí? Como assim, mano? Vocês terminaram, velho Espera aí, né? Que mal foi esse? Não, não, Zé Porque ela vai brotar no rio também, Zé Só tem... Eu não tenho o número dela, não, Zé Você não tem o número dela, não, Zé Você não tem o número dela, não? Que fato Ela vai acabar comigo, Zé Ela vai acabar com o rio, Zé Mas eu não conto pra ela que eu esqueci o número dela, não, Zé Pelo amor de Deus Não, não, vou contar não, vou contar não Ai, caralho É, então vai aí, idoso Tu... Tu ficou lá responsável pro local da festa Ele vai morrer, eu não sei Ele voltou na Argentina A parada É, mano É, porque foi mais barato um pouquinho, né, mano? Entendi Pra construir lá já foi muito caro, velho Entendi, entendi Nossa senhora Você não tem nem ideia, velho Ai, ele achou o número dela já? Eu lembrei seu número aqui Ué Onde que ela tá? Onde que tá essa, velho? Onde cê tá? Onde cê tá? Não, não briga comigo, não O senhor muda a minha vida Embaixo do viaduto da praça Ah, tá na direita É, aqui na direita Isso Ela tá do lado Demorou, bebê É, que mais gostosa? Tchau Ela tá mais velha? Deve tá mais velha, né? Ah, com certeza, mano Deve tá parecendo a múmia Nossa, ela tá com um carro de idoso ali já Com certeza que aquele carro ali é de velho já Ela continua velha Ela continua velha Ela continua velha Olha aí Olha aí E aí, velha Tá tranquila? Não, 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 não Deixa eu ver isso aqui Olha, olha Olha aí Olha a diferença do tamanho Calma Calma Olha o terror Olha o terror Agora Dá um beijinho O cheiro daqui é um beijo Meu Deus Ai, vem cá Dá um beijinho Olha a tenha de aranha Sai da vez Dá um beijinho Ai, meu Deus Não sabe como que eu tô precisando de faziação? Não beijou não Não beijou não Tenta porra Apesar de planar o bagunho Caralho Cara, você dá tão pra carrasinho Pô, mano Eu acho que eles comprimam uma coisa A pessoa cresce, né? Que cheio Que cheio Viu a anão, mano Viu a anão Viu a anão Viu a anão Viu a anão Não ouvi ele Tá bom Só cresce a barba, velho Tá beleza, velho Não é Tem outra coisa também Eu não sei como é Tive contatos, né Eu tive contatos, né A unha Na moral Ô, velho Você não sabia não, né Mas eu tenho dois filhos já Que? Olha, não sabe quem é o pai Mas ele tá criando Você tá criando dois filhos? Ah, não Criando não, porra Você já criava uma menina Não criava não, Zé? É, mas tá aí também Tá aí também São três, né Mais duas É que vem gêmeos É que vem gêmeos Que que é? Puta que pariu E você tá suzentando Todo mundo como? Ué, ué Tá com a comunidade aí, tá ligado? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Você tem três filhos É Exatamente Vai ter aniversário deles hoje Um ano, porra Aniversário de um ano, Zé? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá ondo, Zé? Tá ondo, Zé? Tá ondo, Zé? A única coisa que você tem que... A única coisa que eu espero É que não tenha puxado você Ah, isso é dano de doida Porque puxou Se Deus quiser puxou Aí, aí, aí... Não, puxou Mano, tive uma ideia, Zé Me manda o telefone da sua mina aí, Zé Vou ligar, é um sequestro, Zé Puta que pariu Agora, Zé É a primeira vez, né? É o seguinte O bagulho ficou pesado pra você aí, tá ligado? Seguinte, eu sequitrei uma pessoa que... Pera aí, tô... Fora de... Cinco... Pera aí Eu sequitrei uma pessoa Ele não tá deixando falar aqui, mano Pera... Ó, é o seguinte, mano Acabou morrer Ele, ele... Ô, mano Abaixa aí pra ela vir Que eu vou matar você Se ela não mandar o dinheiro, mano Abaixa aí, mano Aí, viu aí, mano? É, ele tá escutando, hein? Ele ama você Porque ele tá pedindo cinco mil aqui, mano Eu que tô pedindo cinco mil? Cinco mil pra mim Cinco mil pra ele, mano Como assim, porra? Cê vai transferir aí Conta dois aí, mano Conta laranja aí, tá ligado? Tenta rastrear, né? Ó, eu tô chegando perto dele aqui, mano Ó, eu vou matar ele, hein Cinco mil Cinco mil é foda, porra Ó, é o seguinte aí, mano Pera aí Mas eu vou matar aí Eu não tenho dó não, hein Pode crer Pode crer Pode crer Pois é, eu fui convidado pra festa, mano Eu posso levar mais Ó, é o seguinte, mano Ninguém aqui Não tem carinho não, hein, mano Não vai matar todo mundo aqui, hein Pera aí, tá atrapalhando Aumenta aí, aumenta o valor Bom, bom, você tá atrapalhando Tá, é o seguinte É... Notas não numeradas aí Próximo banco central, tá bom? Ô, truta, deu certo, mano Pode ser, deu certo, deu certo Deu certo Deu certo Deu certo Você ligou anônimo? Você ligou anônimo ou você deixou seu número aparecendo? Ih, deu merda Cara, vai me rastrear, Zé Porque quando eu passei os números pra ele É que ela tava do lado, então ela ouviu Cadê? Vambora lá Onde que é que ela tá, Zé? Vamo lá Tá lá na favela, carai Onde que ela tá, Zé? Na favela Vambora, vambora Tá lá com os demônio lá, vambora Não, não vou nem esse aqui mesmo Não vai ser ela naquele carro de idoso, não Vixe, carro aí é muito um Favela do Vampira, né não? Sim, sim Carro de véia do carai Carai Tropa da véia Tropa da Vampira Sim, sim E aquele carro que eu deixei pra você lá na favela que andava na águas? O que você fez com ele? Não faço nem ideia Deve ter ficado lá no Espirito Santo Pois é O que eu tava querendo é minha bike, carai Que ficou contigo Ué, tá comigo aí, Zé? Hum, então Eu tava querendo... Tem que mandar pra Zé, Zé? Hum, entendi Tá lá em São Paulo, né, mano? Entendi, entendi Deve tá cheio de poeira nela Olha a favela da Vampira aí, ó Né não? Vamo subir a barragem Vamo subir a barragem Vamo subir a barragem Se subir lá vai dar ruim Mano Por que, mano? Tá igualzinha a favela da Vampira É, mas É outras pessoas, tá ligado? Olha onde, mano? Então é aqui, ó Mas é a comune do meu truco Ô, Azé! Tem uns meninos pequenos ali, Zé! Mentira que tem uns meninos pequenos ali, Zé! Ué, porra! É filho, carai! Mentira, Azé! É o Maxi Mel Maxi Mel Olha isso aqui, bebê Olha isso aí Olha o teu do céu Olha aquilo ali Oh, meu deus! O que é isso aqui, gente? Olha, Azuzo! Olha isso aqui, gente Quase o seu tamanho, viu? Olha aí, ó Nossa, aqui ó Nossa, aqui ó Que linda, gente Ai, que fofinho Nossa, vai ser muito linda Que é isso, homem? E esse aqui? Esse aqui tem saúde, né? Ainda bem que você tem saúde, Zé! Ué, 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 ué Você parece comigo arrombado Pelo menos tem saúde, menino, pô Eu aprendi uma coisa pro titio, ó Quando não gosta Muito ouvir pra entender a minha piada, viu? O Dino Aya mandou eu fazer assim Oh, meu deus do céu Não pode fazer isso não Coisa feia O meu deus do demônio Vai tomar um suco da coisa Quem te ensinou isso? Ô, meu deus O que é que faze? Peraí Peraí O que é que fala esses negócios aí? Põe a aranha ali Chega aí, chega aí Os dois, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Não é não, é Tatá Caralho, moleque É a Tatá Chama de Tatá Vem cá Ai, Tatázinha Vem cá O que é vocês que estão esperando a brincadeira comigo Vem cá 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 ele tá dando isso que para eles é o uísque tá dando de doido cara essa namorada dele de amarelo sim o velhinho ela é velhinha não é não não é não é é e aí o que é o que o meu oi a criança bebeu isso Meu Deus, meu Deus. Você tava noida, copia! Qual é o... A gente tá dando de dor, espera fazer mais um ano, porra. A criança tá no plantão já, velho? É só fazer mais um ano, cara. Tem rádio das crianças, né, velho? Parai, esse filho é tão educado que parecem seus filhos, velho. Você tá dando de dor, Amba? Eu sou educado pra carai, filho. Você ganhou educação de mim, porra. Você pode dar um pouquinho de chocolate? Gosta. É o quê? A minha irmã não falou pra eu te pedir uma moto. Ela não falou. Aí eu quero uma moto, porque é eu que pedi, não ela. Pô, gente. Não foi minha irmã. Minha irmã não pediu, foi eu que pedi. Olha lá o seu irmão. Puta que pariu, velho. O que é isso, Zé? Tardinho dele, Zé. O demônio, fica quietinho, tá ligado? Fica quietinho, hein? Guarda, guarda, aí. Não sei onde você guardou, sei lá. Cadê? Vambora, vambora? Já tá na hora aí, já, hein? Carro. Ah, mas isso aí foi presente, carai. Isso aí foi presente, acompanhei. O maior pai de família que eu conheço, Zé. É muito pai de família, Zé. Esse carro ganhei, hein, carai. O que que é? Mas tem a van familiar lá. O que que é? A van familiar. Não, deixa aquela van lá depois, Zé. Vai, vai. Tem uma vanzinha aí. Tem uma vanzinha aí. Calma aí, calma aí. Vou pegar aqui. Mais que segurança. É escolar, né? Isso aqui é bom escolar, ó. Eu conheço isso aqui. É assim. É escolar, carai. Calma aí. Ah, tô dando um pão pra você. É mais segura, mais seguro ela. Entendi. Entendi. É mais perfeito. Cuidado aí, meu. Cuidado. Pula, pula. Não pula, não. Não pula daí, não, hein? Vou lá daí. Eu não pudeu um chão pra você. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus. Eu vou pegar um chão e a sua família. Pule, pule, pule. Carai, você tá ainda mais feio, mano, tá foda. Ué, 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 você é doida, carai. Cresci, tô mais sinistro. Desgraçado, você cresceu, mas esse bigode de todinho continuou do mesmo jeito, né? É, mas tem que manter, né, o bigodinho, né? De todinho, não quer crescer, não tem barro. Tem que ir parando todo dia. É sim, né, carai. A última notícia do que eu tive foi que o Paraguai tomou um pau, né, mano. O Brasil massacrou o Paraguai. Exatamente, um bando de cara lixo lá pra defender também. É foda, velho. Tem que entender novamente, não. Aí é foda. Eu não sei por que que eu tava perdendo, não. É, não, é porque ele merece. Eu sinto lá no fundo, eu sei que ele merece. É isso, né, velho. Mas, enfim, a última vez que eu tive no Batalhão, a gente ia ter uma sumurra lá, você mesmo? Botou os caras pra correr, tá? Exatamente. Sempre tivemos que sair correndo, você tá tentando me sentir, mas nós dois tá correndo. Nós fomos os últimos vídeos da guerra, você. Você lembrou? Você lembrou? Ficou quatro. Acho que foi o Mano Renas e quem mais, mano. A gente meteu o pé pela água. Acho que foi o Jason, o Jason Renas sobrou. E depois podia entrar lá pra cabana lá no Paraguai. Fazer crente? Como é que ela lembra aí, consagrado? Como é que ela lembra aí, consagrado? Como é que ela lembra? Como é que ela lembra? Ela ficou sabendo, ela ficou sabendo a notícia depois. Ela ficou sabendo. É lógico, depois que eu saí do meu barraco lá, contaram tudo pra mim, né? Entendi, entendi. É que você sumiu, aqui você tava lá também, tá ligado? Só que você sumiu. Aonde? É, você sumiu naquele dia lá. Você sumiu e nunca mais voltou, tá ligado aí? Tá usando droga, pô. Mas tá de boa, ela tava na casa dela, pô. Vai, a gente vai pular do céu e vai cair ruim. Vai, você vai sim, você vai. Vai ser incrível, vai ser incrível. Patrão, olha aí, mágico, eu dei pra você. Achei no Google Drive. Olha aí, sem querer. Olha a roupinha deles, Zé. O que é esse? O menino tá de goldre? Puta que pariu. O que foi? Meu Deus. O que te dançar soft aí? Oi, meninas do vlog, agora a gente tá indo pra festa, tá bom? Meu amigo, vai bater aquilo ali tudo, véi. Ué, freou do nada, carai? Porra! Não, porra. O meu pai é badeiro, o menino... Não, não fui eu não, eles que freiaram. Tá focando no badeiro, tá focando. Nada disso. Ué, parece que eu vi alguém com um balão. Que que esse moleque tá indo aonde? Que é isso? Que que esse moleque tá indo aonde, véi? Ele tá indo na barra, ele tá achando que é pra ver o da V ainda. Meu amigo... Quase que tomou bala, véi. É pra festa de meter fogo e é difícil na festa. Tá bom, tá bom. Para de brigar, senão vou deixar esses dois de cartilho, hein, carai. É, carai? É isso aí, carai? É isso aí, carai! É isso aí, carai! É isso aí, carai! Não! É isso! Max, não! É isso! É isso! Que isso, pai? O que isso, carai? Carai, carai! Deixa você botar... Vou ficar mais bravo, entendeu? Na frase! É isso aí, carai! É! o que é isso porra não fala que a gente tá as crianças aqui dentro tá ligado tá ligado que meus filhos estão aqui né o bisonho calma aí eu arrombado arrombado é vamos fugir é carai carai é calma 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 o seu sonho que garota ele estava brincando de pentebol ali não tá ligado tá ligado aí cara me bate de frente comigo não tá ligado E aí Eu também duvido. Eu também duvido. Eu duvido pra caralho. Virar, irmão. O pequenininha. Ele tá usando meu irmão, por favor. O pequenininha. Não vai pegar nada disso aí na mão não. Não, nunca. Nunca, nunca. Eu prometo porque eu só vou usar no Max. Você tá doida, caralho? Não pode usar não. Eu prometo. Isso tem aqui, pai. Você falou graças pro boludo? Meu Deus do céu. Vou sair de perto. Pai, você falou que queimaria no meu jardinelo boludo? Não pode falar que foi que eu falei isso não, caramba. Qualquer coisa você fala assim, ah, eu aprendi na rua. Entendeu? Você aprendeu na rua. Não fala que foi eu. Senão seu pai ia apanhar. Meu Deus do céu. Você tá vendo aquilo ali? Olha aquilo ali, velho. Na direita. Aonde? Puta que pai. Olha lá só o local de festa. Eita, meu irmão. Caramba. Olha aquilo ali, velho. Meu Deus. Meu amigo. Olha o tamanho. Olha o que o velho fez pra vocês, mano. É, olha aí, ó. As meninas do meu velho aqui vão ficar cui, velho. Vocês tem que agradecer muito aquele velho. Papo reto. Aquele velho ali da frente ali, ó. Eu quero pular em tudo. Calma, calma. Eu vou explodir, eu vou explodir. Você não pode ficar sozinha, não. Calma aí. Ai, 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 ai. Eu vou morrer, eu vou morrer. Meu Deus. Olha isso aqui, velho. É muito bonito por esse aqui, velho. É muito bonito por esse aqui, velho. É o meu adversário, não é o seu. É o meu. É só o meu. É dos dois. 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 Eu vou me acusar. O vovô é esse aqui, tá? Agradece o vovô. É a vovó, né? Aí, tá mesmo. Vai me acusar, moleque. Aí. Vai ver. Moleque trouxa. A cabeça de caixa d'água. O que é trouxa? Moleque feio, caralho. Vamos, gente. Vamos, gente. Dá pra brincar mesmo disso aí? É, duas ou três coisinhas da pra arriscar a vida ali. Demorou. O que ela está andando sozinha na frente, caralho? Parece que ela está andando sozinha aí. Calma, calma, calma. Olha o tamanho desse homem. É gigante, hein? Mas só dá para atirar a foto do pé. Como é que eu vou atirar a foto? É, eu tenho que me afastar. Calma aí. Aqui, ó. Tira outra. Aqui, ó. Caralho, olha que esse parque doidão, velho. Ô, menina. Cadê? Estou mostrando minha festa para o meu brogue. Ah, para o seu brogue? Qual que é o nome do seu brogue? Qual que é o nome do seu brogue? Ai, Melzinha, né? Melzinha, né? Melzinha, entendi. Eu vou levar o Miran no brinquedo. Melzinha. Leva ele lá. Caralho, tudo é segurado. Caralho. Onde que é o meu carro? Onde que é o meu carro? Onde que é o meu carro, velho? Onde que é o meu carro? Onde que é? Onde que é? Onde que é? Onde que é? Lê aqui, ó. Lê para nós aqui as coisas. É aqui? É, você que teve aula com o Elon Musk aí, ô arrombado. Ô, peraí, deixa eu ver. Traduzo pra vocês demais, Zé. O que é isso aí, Zé? Tá bom, Zé, eles tão falando assim. E é o cone. Isso aí quer dizer o quê? Vocês podem ficar à vontade. De baixo, é, pra lá, fica o circo. Isso aí vocês não tavam disserado. Não, não, não. Ah, pra direita ali, popcorn, é, pipoca. De corna. E pra esquerda, é, você pode ter... Momento de boa com a sua morena, é isso? Ah, porra. Dentro do parque? Dentro do parque é oce. Já faz mais dois aí, pô. Entendi, entendi. É, porque tem que ser mágico pra isso acontecer, então. Meu Deus. Mas é, o Kering ali não é montar um monte de colada. Não dá pra andar na montanha-russa? Eu não sei, tem que ver com ele. Eu tô quase mancando e olha que tá brinquindo aí. Cadê o outro, véi? Só tô vendo ela. Cadê o Max, já que é? Isso que vai dar ruim isso aqui, calma. Que é isso? Calma, não é aqui não. É pra cá, ó. Caralho, olha esse parque, véi. Que troço doido, véi. Olha o tamanho disso. Caralho. Vai, sobe. Tendo muito alto. Sobe. Vai, vai, vai. Vai, vai, vamos indo. Cuidado. Devagar, devagar. Calma, calma. Devagarzinho. Ai, eu também. Devagar, devagar, devagar. Ai, meu Jesus. Calma. Vai devagar. Ai, ai, ai. Ela tá descendo de skate aqui, escorregador, calma. É isso, eles já derrubaram dois carrinhos aqui do trilho. Ai, a gente é muito ruim nisso. Ai, isso já me dói de calma. Calma. Para, menino. Para, você vai cair na água. Para, para. Ai. Meu Deus do céu, véi. Ai, ai. É melhor guardar, melhor guardar. Ai, minha skate, coitado. Calma, calma. Aqui não dá para ir, não. Vem para cá. Meu Deus, alguém segura ela aí. Não para. Cadê ela? Caiu. Acho que ela caiu. O Max tá correndo do voo. O Max tá correndo do voo. Ah, caiu lá embaixo. Meu? Ai. Caiu de pé. Tem que ir andando com vocês. Daqui a pouco você vai se machucar. Machucou? Um pouquinho. Eu tô muito ruim de tudo. Eu caí para te segurar, cara. É muito radical. É muito radical. Tô radical. Cadê o Max aí? Tem água. Tá que eu vou. Tô com ele. Meu Deus, eu tô vendo vocês caindo aí. Ai, tô preso na perraga. Não socorro. Tem uma pista de corrida aqui, ó. Tô ferrado, rapaz. Tá fodido. Só isso, Zé. Só vai, Zé. É isso, irmão. Vai, rapaz. É isso, caralho. Calmo. Caralho, que merda. O outro lá é mais divertido ainda que esse, Zé. Que merda é essa, velho? Que isso, Zé. Vai chinelar, Zé. Vai chinelar, Zé. Vai cair, caralho. É difícil, Zé. Tá assustado? Não, tem duas vezes aqui, Zé. Não vai vendo aqui. Eu tava apavorado na primeira vida. Você vai levar seus meninos aqui, Zé? É uma cor terrível. Fica aí. Fica com o Max. Não, isso vai não. Tá doido. É perigoso, eles vêm nisso aqui. A perigosa vai na minha frente, Zé. Volteu uma porrada, Zé. Fica aí, depois o cara lembrando. É quatro, irmão, vem. É o outro lá, dá pra brincar. Não vai de boa. Mas não consigo. É inspirado pra caralho, Zé. Como é? Isso aqui tá maneiro. Tá indo ver, Zé. Eu fui parar lá no labirinto, ó. Pô, Zé, não era o pará... Ah, não. Porra, não. Lá no ar. Não, a gente tá na Argentina. É, não. Assim, nós estamos... Quase diviso com o Rio. Você é aonde isso? Mas não é. Esse é a pipoca da Lomar. Ô, menor, tu achou aqui onde é o bagulho? Sim, é o primeiro. Agora é... Ah, tá. É. Aqui vai ser rápido, tá? É paciência. Aqui é rápido, tá? Pode ir, pode ir. Tem medo não, Zé. Vai. É rápido, filho. Ah, quase. Meu Deus. Ai. Acidente no parque. Nossa senhora, velho. Caralho, eu machuquei nada. Deu ruim, deu ruim aqui. Nosso carrinho caiu lá de cima. Vamos deixar aí? Deixa aí, deixa aí. Cuidado, Jatinha. Ah, o Zé mancando. Olha o Zé mancando ali. Vou chamar a senhora creche pra você, irmão. É isso aqui? É esse carrinho mesmo? É, isso aí. Então, porra. É isso aí? Fica a mão aí, Zé. Agora vamos pra cá. Que porra é essa, cara? Esse spark não tem condição, não, velho. Ai. Nossa. Meu Deus. Cara, essa montanha russa é estranha demais, velho. Calma. Ué, 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 ué. Porra, botaram um carrinho azul aqui. Me quebrou, velho. Aí, cara. Aí, Zé, é isso. É isso, mano. Tem mais nu agora, Zé. Diz que é o melhor de todos. Qual? Ai. Não vai ficar meu bombom aqui, eu sou trouxe. Não, vou querer não, vou querer não. Vamos lá, que mostra o último aí. Bora lá, mano. Cadê, cadê? Deixa o meu amigo um dia de fogo de criança. Penteado maneiro. Caiu, né? De doido, idosa. De graça? Tá dando de doido, caralho. Meu Deus. Você é doido, porra? Ela pode ser da em mim. É o seguinte, Zé. Deixa os seus meninos lá pra sua mulher. É bom curtir um pouquinho aqui. Chega aí, Zé, menino por um dia, Zé. Vai, Zé, vai, Zé. Tô tentando me localizar aqui, né? É, lá na frente, é ir direto aí, ó. Final do pack é ir direto, Zé. Qual que é esse? Nossa senhora, Zé. Já tô vendo o risco desse nível. Olha o tamanho disso aqui, Zé. Pega isso aí, 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 Zé. Ué, ele que tá pegando aí, Zé. Qual é, Mirãe? Vamos, parceiro. Isso vai dar ruim. Calma aí, ó. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Isso vai dar ruim. Calma, já tá de lado, né? O Mirãe tá rasgando os ricos, Zé. O Mirãe tá rasgando os ricos, Zé. Você vai matar nós, Zé. Vamos embora. Ai, cadê a leão? Alguém morreu. Alguém morreu. Alguém morreu, patrão. Alguém morreu, patrão. O que que explodiu aí? Cadê a leão, Jotinha? Nossa, eu não acerti aqui ainda. Mamã. No céu, velho. Olha que ele caiu ali. Olha que ele caiu ali. Botou no bolso. Ele achou que ninguém tava vendo. Queria notícia, bom. Tô caindo no bolso. Onde você vai ver o que ele caiu? O Max tá aqui. O Max tá aqui. Eu tirei lá, né? Ninguém viu o que eu era mais. Você tá... Bora, bora, roubora. Vai, vai. Aprende, aprende, cara. Mano, você tem a cabeça maior que todo mundo. Você tem que ter mais inteligência. Ah, não. Mas vai cair aqui. Não, 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 não. Ah, não, 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 não. Ai, caralho. O que que pariu que eu ia me dar a cabeça? Vem que, porra. Caralho, vem que carrinho. O carrinho não fica no chão, porra. Não gruda. Porra, você que é moleque lixo, caralho. Não freou, não, eu tentei frear. É, não é carro, não, pô, pra frear. Não, não, tem que frear. Olha o quanto de carrinho aqui já jogado. Não, não vou pra você mais, não. Vou se lascar. Puta que pariu. Pega, Zé. Vai. Me dá conta de roubar o Miran, Zé. Eu duvido, velho. Eu duvido, porra. Eu dou milzão, milzão. Milzão, Zé. Milão, valendo milão. Espera um pouquinho, Miran. Ih, já foi. Ai, ai. Já tá lá embaixo. Esse parque aqui chama como? Parque do caos, velho. O que é o nome desse parque? Porque pra ali tem que ir. Isso aqui tá mais pra matar, né? Diversão, né? É montanha russa mesmo, velho. Isso aqui tá sem controle. Do nada tem um airy ali fitando, ó. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai. Ficou em pé, deu drift ainda, ó. Ai, ai, ai. E aqui, Jota. Tá dando drift, mano, eu não consigo subir mais Isso aqui é muito motor ruso, Zé, olha É o carro do futuro Vambora turistar, Zé, vambora turistar E o bichinho anda rápido, dá uma liga aí, Zé É o carro do futuro, velho Vamos lá cumprimentar todo mundo Vai lá, vai lá A gente tá aqui na esquerda, ó, não pegou caminha Ó, bichinho Mais driftzinho Aí, vamos entrar de carro E aí, como é que vocês estão? E aí, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado aí, ó Ae, minha cabeça, caralho Nosso carro tá melhor Ai, o meu carro tá enguiçando Cuidado, velho, cuidado, moleque do caralho Cuidado muito, Zé, seu menino sabe dirigir pra caralho Sabe, caralho E daí fica rodando o dedinho ainda Cuida que vai explodir, cuida que vai explodir Cuida que vai explodir, mano Opa, entra aí Entra aí, ui 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 Entra aí no carro Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Esse carro é horroroso, velho Ai, caralho Para não, para não Cuidado Cuidado Eu vou do lado de fora, vizinho Parece que o meu velho não tem perna Que que é aquilo? Eu vou bugar Eu vou ligar Pode correr E a Melvinha não tem medo de morrer É isso Eu vou tá pela metade, Elidirish Eu vou tá pela metade Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Que isso? Caraca, é matar a desgrama Que isso, velho Ai, caralho Foi bom Meu Deus A menina vai cair Segura ela Eu mirei no bócolis errado Eu mirei no bócolis errado Eu mirei no bócolis errado É ela que tava dirigindo Não era não Filha Não era não, filha Não era não, filha Não, não era Não era não Tá doido, cara Quase que me mata Eu errei o bócolis, cara Eu errei o bócolis Desculpa Entendi, acho que era o seu irmão, né Era pra aceitar uma Depois vocês passaram na frente Você dá licença Eu vou você, viu Eu vou você, velho Eu vou você, velho Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ajuda alguém aqui Ajuda alguém Ajuda como, caralho? Ajuda, eu tô tentando voltar Deixa eu ver Vamos, vamos, vamos Não vai Se pá, vai ter fechado Não tem condição Não tem condição Os brinquedos tá todos os soltos Eu sei, pai É o que eu consigo Ela tá subindo no trilho a pé, calma aí. Cadê ela? Segura essa menina, segura essa menina. Ela tá no trilho correndo. Para aí, garota. Para aí. Eu sou um carrinho, eu sou um carrinho. Você é um carrinho o quê? Você vai se machucar aí. Não, eu sou um carrinho muito rápido. Devagar, devagar, devagar. Para, senão você vai cair lá embaixo. Cuidado, cuidado. Cata ela, pega ela no colo. Eu não tô conseguindo. Mano, essa guria é o demônio, segura ela. Para aí, garota. Segura, segura. Vou tomar beber água, porra. Meu Deus. Não é tu não, arrombado. Meu Deus. Meu Deus do céu, velho. Por que que esse negócio é idiota? Meu Deus do céu, velho. Com sentido. Aí, aí, aí. Pronto. Agora vou. Eu vou do lado contrário pegar ela. Eu já consegui. Na minha roada, aquelazeira de bolinha é minha.